Oi gente, aqui é a Lê da Ateliê Amigurumi Salvador e no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como fazer esse lindo enfeite de Natal que pode ser feito tanto um Papai Noel como um duende, se você quiser caracterizar, mas ele é feito muito, 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 muito rapidinho e de uma forma muito fácil. Antes de começar a nossa aula, já te convido para se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação, assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto semanalmente aqui no canal. Os materiais que eu utilizei para fazer esse enfeite de Natal eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos. Vamos à aula? Vou começar pelo chapéu. Eu vou usar a sobra de lã que eu tenho disponível aqui. Você pode fazer com qualquer linha que você tenha na sua casa, qualquer fio. Essa aqui é a lã mole. Para fazer o chapéuzinho, eu vou usar a agulha de número 3 milímetros, porque a lã é um pouco grossa, então fica mais fácil para a gente poder pegar aqui. Vamos iniciar o chapéu com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar cinco pontos baixos. Esse daqui não vai contar como ponto, ele é apenas um nó para prender o nosso anel. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou puxar aqui o fio, fechar esse anel. E na segunda carreira, eu vou fazer aumentos. Essa aqui, do anel mágico e os cinco pontos baixos, foi a minha primeira carreirinha. Então, vou fechar esse anel aqui e já iniciando a segunda carreira. E em cada ponto, eu vou colocar dois pontos baixos. Então, serão cinco aumentos. Se na primeira carreira, eu tenho cinco pontos, na segunda eu tenho que ter um total de dez. Então, eu tenho um, aqui, ó, no mesmo ponto, eu vou colocar outro dois. No ponto seguinte, ó, eu vou colocar mais dois. Um, dois. Eu já tenho um total de quatro. Aqui, ó, no ponto seguinte, eu vou colocar mais dois. Um, dois. Cinco. Seis. No próximo, mais dois. Sete. Oito. E no último aqui, mais dois. Nove. Dez. E tenho um total de dez pontos aqui nessa carreira. A gente já vai até colocando do jeito que ele já vai virando. A carreira três e a carreira quatro vai ser apenas pontos baixos, sem aumentos. Então, eu tenho aqui dez pontos. Eu vou fazer duas carreiras de dez pontos. Um. Vou marcar. Quem não quiser marcar, é só contar dez, dez ou vinte pontos seguidos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vou fazer mais uma carreira de dez pontos. Mais uma carreira de pontos baixos. Terminei aqui a quarta carreira. E na quinta carreira, nós vamos fazer, então, mais uma sequência de aumentos. Então, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Vou marcar. Pra não me perder. E no ponto seguinte, eu vou fazer um aumento. Um. Dois. E vou repetir essa sequência até o final. Um ponto baixo. Um aumento. E quando eu chegar aqui, ó. Quando eu der a volta toda, eu vou chegar aqui. Eu vou ter que ter um total de quinze pontos. Terminei a quinta carreira. E você já pode perceber que ele já tá abrindo. Que é exatamente aqui. Esse caimento aqui do gorro do Papai Noel. A carreira seis e a carreira sete, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, serão duas voltas de quinze pontos cada uma. Eu vou dar crescimento a essa peça. Apenas pontos baixos, sem aumentos. Finalizei aqui a carreira sete. Já deu um crescimento bem bacana. E na carreira oito, nós vamos voltar com os nossos aumentos. Essa é a penúltima carreira do nosso gorrinho. Então, eu vou fazer aqui, ó. Dois pontos baixos. Eu marco o primeiro pra que eu não me perca na contagem. Um. Dois pontos baixos. E aqui no terceiro, um aumento. Dois pontos baixos. Um, dois. E aqui, um aumento. E eu tenho que fazer essa sequência de dois pontos baixos e um aumento até o final dessa carreira. E aqui, ó. Quando eu chegar aqui no meu marcador, eu vou ter um total de vinte pontos. Finalizei aqui a oitava carreira. E nós vamos, então, iniciar a nossa última carreira da confecção do nosso gorrinho. Nessa nona carreira, nós vamos fazer aumentos em todos os pontos aqui. Porque, justamente, eu vou fazer a aba aqui, ó, do gorrinho do Papai Noel. Então, eu vou fazer apenas aumentos em cada ponto. Vou marcar o primeiro, pra não me perder. E em cada ponto, vou fazer aumento. Eu vou ter no final dessa sequência, quando a gente chegar lá no marcador, eu vou ter quarenta pontos. Então, assim, ó, ponto, aumento, em cada ponto de base. Até o final dessa carreirinha aqui. E ele vai começar a abrir o gorrinho, ó. Já começou a abrir aqui. Finalizei aqui a nona carreira. E meu chapéu já está pronto, ó. Ele abre direitinho. Vamos tirar o marcador, porque não vamos precisar dele. E finalizamos, então, com um ponto baixíssimo aqui no ponto da frente. Vou cortar um fio longo, porque eu vou precisar fazer o suporte de pendurar aqui. E com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer, então, a finalização. Eu vou passar pra cá. Vou virar. E aqui, eu vou dar um pontinho, um nozinho simples. Apenas pra não correr esse fio. E eu vou passar essa agulha aqui, ó, no meio do anel mágico. Aqui, ó. Que a gente iniciou o trabalho. E não vou apertar. Eu simplesmente vou passar o fio. Ele tá folgado. Porque se eu puxar demais, ele vai deformar aqui na frente. Então, eu vou apenas arrumar ele. Passei pra cá. Olha só. Eu vou pegar uma... Um pouquinho da alcinha, tá vendo? Do ponto. Vou deixar assim, ó. O tamanho que eu quero aqui, de dois dedinhos. Vou dar um nozinho, um pontinho novamente, pra prender aqui, ó. Uma coisa bem tranquila, gente. E vou voltar a agulha pelo mesmo orifício aqui do anel. Vou voltar pra cá. Aqui, eu já tenho pronto, ó. Tá pendurado. E essa linha, eu vou, então, dar um... Prender aqui com outro nozinho. Você poderia já cortar lá em cima? Não. Por quê? Porque, senão, ele vai correr aqui. Dei o nozinho. E agora, eu arremato. Isso aqui não tem problema, porque a gente vai colar esse chapéuzinho aqui, tá? Bom, a gente tem, depois de pronto com a lã mole, que é a que eu tô trabalhando aqui, um diâmetro de seis centímetros, mais ou menos, tá? Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque, se vocês forem comprar o pompom pronto, vocês têm que achar um pompom que seja adequado aqui, pra não ficar pequeno demais. Então, se você achar pompom pronto, menorzinho, usa uma linha mais fina, com a mesma receita, e o chapéu vai ficar menor, tá? Então, aqui eu já tenho o chapéuzinho pronto. Vamos agora, então, fazer o nariz do nosso Papai Noel aqui. Pra fazer esse nariz aqui, você vai usar uma linha ou uma lã, que você tem em casa, sobras de fios mesmo, na cor da pele que você quer. Eu vou usar aqui uma sobra de fio, do fio Amigurumi, num tom creme, mas você pode usar rosinha, branquinho, marrom, não tem nenhum problema. E eu vou fazer, então, um anelzinho mágico. Pra o nariz, eu já vou diminuir aqui, ó, pra dois e meio milímetro, porque eu quero um ponto menor, eu quero um ponto mais apertado, pra que o nariz não fique muito grande. Então, no anel mágico, eu vou puxar e vou fazer cinco pontos baixos aqui dentro desse anel. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Puxo o fio. E na segunda carreira, eu vou fazer aumentos. Então, eu tenho cinco pontos, eu vou fazer aumento em cada ponto, eu vou ter um total de dez. Dois. Dois. No próximo. Três. Quatro. No próximo. Cinco. Seis. No próximo. Sete. Oito. Oito. Nove. E dez. Certinho. Na terceira carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou repetir a sequência de dez pontos sem aumentos. Um. No próximo, dois. No próximo, três. E assim vai até completar dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. E essa foi a terceira carreira. Vamos ajeitar aqui. Na quarta carreira, vamos fazer cinco diminuições. Eu não vou fazer pontos baixos sozinhos e não vou fazer aumentos, apenas diminuições invisíveis. Que é simples. Eu vou fazer uma sequência de cinco e vou voltar a ter cinco pontos aqui. Pego a alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto. Laçada na agulha, passa, pego dois. Laçada na agulha, eu pego dois. Novamente, aqui, ó. Alcinha da frente, alcinha da frente aqui, tá vendo? Laçada na agulha, pego dois. Laçada na agulha, pego dois. Já fiz duas diminuições. Pega assim a peça, ó, que fica mais fácil pra visualizar. Novamente, aqui, ó. A terceira diminuição. Novamente. A quarta diminuição. Novamente. A quinta e última diminuição. Então, eu fechei o nariz. Comecei com o anel, aumentos, pontos baixos, diminuições. Eu não vou precisar colocar enchimento, porque eu posso moldar ele quando eu for colar ou costurar esse narizinho. Então, vou arrematar aqui o fio. E vou finalizar fechando aqui os últimos pontos. Pra mim, finalizar, fazer o acabamento aqui, é simples, ó. Eu vou passar levemente pelas cinco alcinhas da frente, ó. Não tô apertando. Vou dar um leve pontinho, qualquer canto aqui, qualquer alcinha dessa. Deixa eu vir pra cá, que fica mais fácil pra ver. Apenas um pontinho pra prender essa linha, pra ela não abrir de novo. Vou pegar e vou passar aqui por dentro do anel, ó. Vou sair aqui do anel da frente. Puxo um pouquinho e arremato. E eu tenho o narizinho pronto aqui. Pra fazer o pompom, como eu disse, você pode comprar ou você pode fazer com aquelas maquininhas. Mas, vamos fazer o pompom do zero. Lembrando que aqui eu tenho um diâmetro de seis centímetros que a gente mediu a peça. Então, eu vou pegar qualquer superfície que eu tenha em casa. Ou posso cortar aqui, ó. O cartãozinho. Em mais ou menos sete centímetros. Sete centímetros e meio, oito centímetros. Não tem problema. Não passa de oito, porque senão você vai perder muita lã, muito fio sem necessidade. Então, você corta um cartão, ou pega cartão de crédito, o que você tiver aí, que possa medir de sete a sete e meio. E vamos enrolar a lã em volta aqui. Eu vou usar, ó, um pedacinho de madeira que eu tenho aqui, que tem sete centímetros. Assim. Eu vou segurar a lã e eu vou dar voltas. No caso aqui, eu vou dar oitenta, noventa voltas. Porque ele tem que ficar fofinho assim. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Terminei aqui, ó. Dei noventa e duas voltas. Tá? Ele tem que ficar bem grossinho assim mesmo. E eu vou cortar esse fio. Com o fio da mesma cor, eu vou mudar a cor do fio pra que vocês possam ver. Mas vocês o podem fazer com o mesmo fio branco, que é o que eu escolhi pra fazer a barba do Papai Noel. Eu vou pegar a lã amarela, aquela sobra que eu cortei aqui do chapéu, só pra vocês visualizarem. E com a agulha, eu venho aqui, ó, por dentro pra me puxar. Ó, eu tenho que passar por baixo aqui. Essa lã, tá vendo? Eu preciso pegar todas. Venho passando por dentro aqui. Pra cá. Feito isso, eu vou dar um nó bem apertado. Assim, no meio. E eu já posso, então, tirar daqui. Venho com as duas pontas e vou fazer o nó aqui atrás agora. De preferência, um fio maiorzinho, gente. É que eu peguei aqui pra vocês visualizarem. Mas ele tá um pouco curto, mas dá pra fazer. E vou dar outro nó. Bem apertado. Ele vai ficar tipo um laço. Vendo? Arruma. E agora, com a tesoura que você tenha em casa, você vai cortar assim. E vai cortando todas as alças. Abre pra poder ver. Dos dois lados. Fiz desse lado, vou fazer desse lado daqui. Finalizei aqui. Ele fica assim mesmo, gente. Todo troncho. Lembrando que essa é a forma mais simples de fazer. Cada um tem uma forma diferente pra fazer o pompom, tá? Então, mostrando a forma mais simples. Bom, tenho aqui o meio, né? Que eu amarrei. Eu vou virar o outro meio. Vou segurar apertando mesmo aqui. E eu vou dar uma ajeitada. Vou arredondar aqui essa... Vou aparar, na verdade, aqui. Pra fazer isso, eu seguro e vou apenas cortando assim, ó. Pra deixar arredondinho. Da melhor forma que eu quiser. E vou fazer isso aqui pra mim ter uma noção. Tá vendo? Aí sempre vai aparecer alguma coisa e a gente vai ajeitando. Você vai moldar da forma que você achar melhor. Mas, tá vendo? Tem um pompom já prontinho aqui. Eu tenho duas maneiras agora. Ou eu deixo ele assim. Ou eu venho com uma escova de cabelo nova e limpa. E vou dar, seguro firme aqui, uma escovada. Pra poder deixar ele mais felpudinho, mais macio. Se quiser. Isso aqui não é obrigado, tá? É só pra poder mostrar a vocês que vocês têm essas opções. Não vou desembaraçar, gente. Eu só quero deixar ele mais felpudinho. Pronto. Tá bom assim? Tá vendo como ele fica até mais gordinho? Sempre aparece um fio fora. A gente vai cortando. Pronto. O pompom está pronto. Pronto. E agora eu vou unir as partes. Ó, eu deixei ele maior pra que vocês possam ver que vocês podem diminuir se quiserem. Ah, ali, ficou muito, muito, muito cheio, muito maior do que sete centímetros. Você vem de novo, no mesmo processo, sai aparando como quiser, tá? Isso fica a critério de vocês. Quando a gente escova, ele aumenta mesmo. E vamos assim, super simples. Vou deixar maiorzinho mesmo. Bom, aqui eu tenho, então, as partes do Papai Noel. Vamos montar, então, o Papai Noel. Vou pegar uma cola de artesanato e eu vou colocar uma quantidade generosa aqui, ó, no chapéu. Porque como ele vai ficar pendurado, ele tem que ficar firme, resistente, pra durar mesmo. Então, pode ser cola de artesanato, cola universal, pode ser cola de crochê. E eu vou colocar onde eu quiser. Pressiono um pouco até que ele possa colar. E se você quiser, enquanto espera, aparar mais um pouco, ó, fica à vontade. Como eu disse, é um enfeite que você pode moldar de acordo com a sua vontade. Agora, vamos colar ou costurar o nariz. Se você for costurar o nariz, você deixa aquele fio que eu costurei, tem que deixar longo pra que você possa fazer a costura. Ou, você pode colar da mesma forma que você colocou o chapéu aqui. Você vem com uma quantidade generosa também aqui, ó. Escolhe um lugar, tá vendo, ó, que você vai colocar e vai botar mesmo assim, ó, cola, tá vendo? Porque a lã, ela vai absorver. E eu venho com o narizinho, posiciono. Prontinho. E aqui eu tenho um enfeite de Natal, do Papai Noel ou do Andy, que você queira da forma que você queira. Ou menorzinho, ou maiorzinho. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.